E aí povo de Nova Friburgo, cheguei aqui agora em Macaé, no Parque dos Tubos e vou provar para vocês que você pode fazer uma rodoviária urbana com qualidade e com preço acessível ao friburguense trabalhador que mantém a cidade, que ajuda no crescimento, trabalhando, dando seu esforço. Aqui é o Parque dos Tubos e eu irei entrar agora para pagar R$ 1,00 pela passagem até Macaé. Eu vim agora num ônibus que veio lá de Cabo Frio, olha que legal, por apenas R$ 3,50. Vou trocar agora, seguindo o caminho, mostrando para vocês R$ 1,00 a passagem aqui para você morador de Nova Friburgo. Olha que legal, aqui em Macaé, no Parque dos Tubos, é feita sim, com qualidade, uma política séria para o trabalhador. Eu sou do Free Magazine, estou mostrando para o novo prefeito, que o povo elegeu com muito respeito, muito carinho. É isso aí, vamos mudar, mostrando para ele aqui agora a bilheteria. E todo o povo entrando, o povo que desceu dos ônibus aqui, vai entrar agora na integração. Quanto é a passagem, companheiro? R$ 1,00, ele está falando ali, olha só, povo de Nova Friburgo. Então, prefeito novo, aqui você consegue, aqui em Macaé, eles conseguem ter uma política de qualidade, uma passagem por apenas R$ 1,00, numa integração que funciona. Eu sou o Luiz Cláudio, do Free Magazine, mostrando para vocês o que é uma política pública para o povo, para a população. Vem para cá. Bom gente, vou trabalhar agora em Macaé, paguei apenas R$ 1,00 pela passagem, e queria dizer para o prefeito, o novo prefeito de Friburgo, que é fácil, uma gestão séria de qualidade, uma passagem barata para o povo de Nova Friburgo, poderia ser feito sim, com tantas empresas boas e ricas em Nova Friburgo, o povo merece o melhor. Agora vou entrar no ônibus, mostrando para vocês, com R$ 1,00, apenas a passagem. Eu sou o Luiz Cláudio, do Free Magazine, estou aqui em Macaé, mostrando que é fácil e tem qualidade o transporte aqui em Macaé. Muito obrigado, acompanhe o meu canal, eu sou o Luiz Cláudio, do Free Magazine. Vem para cá. Bom, meu povo de Nova Friburgo, estou aqui em Macaé. Uma tarifa R$ 1,00, andando vários quilômetros, e queria provar para você que existe um jeito de fazer uma tarifa barata para o trabalhador aí em Nova Friburgo. Você, novo prefeito, Renato Bravo, assista esse vídeo, para que você fique sabendo como é que se faz uma gestão de qualidade. Aqui em Macaé, a passagem é R$ 1,00 e você anda alguns quilômetros com qualidade. Olha que lindo ônibus. Tarifa lá no vidro, ó, tarifa R$ 1,00. O pessoal está rindo ali atrás, estou gostando de filmar, estou mostrando para vocês. Muito legal, povo feliz, né? O povo se alimenta bem. Macaé é uma cidade maravilhosa. Bom, eu sou o Luiz Faldo, do Free Magazine, me acompanhe no meu canal, Free Magazine, o maior do Rio. Vem para cá. E aí, povo de Nova Friburgo. Cheguei aqui agora em Macaé, no Parque dos Tubos, e vou provar para vocês que você pode fazer uma rodoviária urbana com qualidade e com preço acessível ao friburguense trabalhador que mantém a cidade, que ajuda no crescimento, trabalhando, dando seu esforço. Aqui é o Parque dos Tubos, e eu irei entrar agora para pagar R$ 1,00 pela passagem até Macaé. Eu vim agora num ônibus que veio lá de Cabo Frio, olha que legal, por apenas R$ 3,50. Vou trocar agora, seguindo o caminho, mostrando para vocês R$ 1,00 a passagem aqui para você morador de Nova Friburgo. Olha que legal, aqui em Macaé, no Parque dos Tubos, é feita sim, com qualidade, uma política séria para o trabalhador. Eu sou do Free Magazine, estou mostrando para o novo prefeito, que o povo elegeu com muito respeito, muito carinho. É isso aí, vamos mudar. Mostrando para ele aqui agora a bilheteria. E todo o povo entrando, o povo que desceu dos ônibus aqui, vai entrar agora na integração. Quanto é a passagem, companheiro? R$ 1,00, ele está falando ali. Olha só, povo de Nova Friburgo. Então, prefeito novo, aqui você consegue, aqui em Macaé, eles conseguem ter uma política de qualidade, uma passagem por apenas R$ 1,00, numa integração que funciona. Eu sou o Luiz Cláudio do Free Magazine, mostrando para você o que é uma política pública para o povo, para a população. Vem para cá. Bom, gente, vou trabalhar agora em Macaé. Paguei apenas R$ 1,00 pela passagem e queria dizer para o novo prefeito de Friburgo que é fácil. Uma gestão séria de qualidade, uma passagem barata para o povo de Nova Friburgo, poderia ser feito sim. Com tantas empresas boas e ricas em Nova Friburgo, o povo merece o melhor. Agora eu vou entrar no ônibus, mostrando para vocês, com R$ 1,00 apenas a passagem. Eu sou o Luiz Cláudio do Free Magazine, estou aqui em Macaé, mostrando que é fácil e tem qualidade o transporte aqui em Macaé. Muito obrigado, acompanhe o meu canal, eu sou o Luiz Cláudio do Free Magazine. Vem para cá. Bom, meu povo de Nova Friburgo, estou aqui em Macaé. Uma tarifa R$ 1,00 andando vários quilômetros e queria provar para você que existe um jeito de fazer uma tarifa barata para o trabalhador aí em Nova Friburgo. Você, novo prefeito, Renato Bravo, assista esse vídeo para que você fique sabendo como é que se faz uma gestão de qualidade. Aqui em Macaé, a passagem é R$ 1,00 e você anda alguns quilômetros com qualidade. Olha que lindo ônibus. Tarifa lá no vidro, ó, tarifa R$ 1,00. O pessoal está rindo ali atrás, estou gostando de filmar, estou mostrando para vocês. Muito legal, um povo feliz, né? O povo se alimenta bem. Macaé é uma cidade maravilhosa. Bom, eu sou o Luiz Falto, do Free Magazine, me acompanhe no meu canal, Free Magazine, o maior do Rio. Vem para cá. E aí, povo de Nova Friburgo. Cheguei aqui agora em Macaé, no Parque dos Tubos e vou provar para vocês que você pode fazer uma rodoviária urbana com qualidade e com preço acessível ao friburguense trabalhador que mantém a cidade, que ajuda no crescimento, trabalhando, dando seu esforço. Aqui é o Parque dos Tubos e eu irei entrar agora para pagar R$ 1,00 pela passagem até Macaé. Eu vim agora num ônibus que veio lá de Cabo Frio, olha que legal, por apenas R$ 3,50. Vou trocar agora, seguindo o caminho, mostrando para vocês R$ 1,00 a passagem aqui para você morador de Nova Friburgo. Olha que legal, aqui em Macaé, no Parque dos Tubos, é feita sim, com qualidade, uma política séria para o trabalhador. Eu sou do Free Magazine, estou mostrando para o novo prefeito, que o povo elegeu com muito respeito, muito carinho. É isso aí, vamos mudar. Mostrando para ele aqui agora a bilheteria. E todo o povo entrando, o povo que desceu dos ônibus aqui, vai entrar agora na integração. Quanto é a passagem, companheiro? R$ 1,00, ele está falando ali. Olha só, povo de Nova Friburgo. Então, prefeito novo, aqui você consegue, aqui em Macaé, eles conseguem ter uma política de qualidade, uma passagem por apenas R$ 1,00, numa integração que funciona. Eu sou o Luiz Cláudio, do Free Magazine, mostrando para você o que é uma política pública para o povo, para a população. Vem para cá. Bom, gente, vou trabalhar agora em Macaé. Paguei apenas R$ 1,00 pela passagem e queria dizer para o prefeito, o novo prefeito de Friburgo, que é fácil. Uma gestão séria de qualidade, uma passagem barata para o povo de Nova Friburgo, poderia ser feito sim. Com tantas empresas boas e ricas em Nova Friburgo, o povo merece o melhor. Agora eu vou entrar no ônibus, mostrando para vocês, com R$ 1,00, apenas a passagem. Eu sou o Luiz Cláudio, do Free Magazine, estou aqui em Macaé, mostrando que é fácil e tem qualidade o transporte aqui em Macaé. Muito obrigado, acompanhe o meu canal, eu sou o Luiz Cláudio, do Free Magazine. Vem para cá. Bom, meu povo de Nova Friburgo, estou aqui em Macaé. Uma tarifa R$ 1,00, andando vários quilômetros e queria provar para você que existe um jeito de fazer uma tarifa barata para o trabalhador em Nova Friburgo. Você, novo prefeito, Renato Bravo, assista esse vídeo para que você fique sabendo como é que se faz uma gestão de qualidade. Aqui em Macaé, a passagem é R$ 1,00 e você anda alguns quilômetros com qualidade. Olha que lindo ônibus. Tarifa lá no vidro, ó, tarifa R$ 1,00. O pessoal está rindo ali atrás, estou gostando de filmar, estou mostrando para vocês. Muito legal, povo feliz, né? O povo se alimenta bem. Macaé é uma cidade maravilhosa. Bom, eu sou o Luiz Faldo, do Free Magazine, me acompanhe no meu canal, Free Magazine, o maior do Rio. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Tchau, tchau.